Opa, fala aí seu Zé Boteco, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né cara? E bom, não vai levando pro coração, só porque eu te chamei de Zé Boteco, né cara? É só pra ter um começo de vídeo diferenciado, tá bom? Então não precisa levar pro coração, eu não falhei por mal, né? Mas bom galera, continuando o vídeo aqui, já no começo de tudo, eu quero estar falando pra vocês sobre uma coisa que é sobre as dicas, tá bom? Então essa parte do vídeo é focada principalmente pra mim estar passando algumas dicas, algumas recomendações de como você vai estar puxando, onde você vai posicionar a mira e etc. E cara, isso vai ser muito importante na hora de você estar subindo aquele capão insano, né? Então eu recomendo você prestar bastante atenção aqui, cara, em tudo que eu vou estar falando, porque isso pode estar determinando se a sensibilidade vai funcionar ou não, tá bom? E antes de começar a falar sobre as dicas, eu quero estar pedindo algumas coisas aí pra vocês, e uma delas é o seu like, tá bom? Então caso você queira contribuir pra estar ajudando o canal aí, então deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve também, cara, e caso você curta o conteúdo e queira mais conteúdo sobre essa marca específica, cara, é só você estar comentando e ativando os sininhos, tá bom? Então, o sininho não, né cara? É um sininho só, então não tem como ativar o sininho. Mas bom, continuando aqui, vou começar a falar pra vocês sobre as dicas, tá bom? Então, pra estar mostrando melhor, eu vou estar puxando um trechinho aqui no treinamento pra vocês, então eu peço que vocês prestem bastante atenção e façam como eu vou falar, tá bom? E, bom, você não precisa seguir exatamente o que eu vou passar aqui nas dicas, mas só caso vocês estejam tendo dificuldades pra puxar a capa com a sensibilidade, se você se adaptar com ela normalmente, não vai ter necessidade de usar nenhuma dica, mas é basicamente isso e bora pra primeira dica. Então, galera, agora eu vou estar explicando pra vocês, basicamente, as duas formas mais certas de você estar puxando aí com armas de um tiro, tá bom? Então, bom, cara, não quer dizer que você tenha que puxar dessa forma necessariamente, mas eu tô passando uma recomendação pra você ter uma base de como você vai estar puxando com a sensibilidade, tá bom? Então, cara, a primeira forma aqui é você estar puxando do peito, que é o mais comum, né cara, que acho que todo mundo utiliza, a grande maioria, na verdade. E a segunda forma é você puxar a mira debaixo do pé, tá bom? Desse jeito que vocês viram agora, então você posiciona a mira debaixo do pé e puxa pra cabeça, tá bom? E as duas, cara, você vai ter que estar puxando na velocidade correta. Então, pra quem vai puxar por baixo do pé aí, cara, que é o que eu mais recomendo pra armas de um tiro, principalmente a carapina mesmo, é muito fácil você dar a capa puxando debaixo do pé, tá? Mais fácil do que você puxar do peito, mas é um pouquinho mais complicado de posicionar a mira, então tem o pró e o contra, né? Então, cara, a velocidade que você vai puxar por baixo do pé pra essa sense é basicamente velocidade média, você não vai puxar nem rápido nem devagar, tá? Você puxa em média velocidade e a bala vai estar indo na cara do inimigo, né? Vocês estão ligados? Já caso você queira posicionar a mira no peito pra puxar, você pode estar puxando forte mesmo, que é o melhor jeito de você estar subindo capa, tá bom? Então, bom, agora que eu já expliquei pra vocês aqui como vocês vão estar puxando com armas de um tiro, eu vou estar passando aqui pra parte da SMG, tá bom? Obviamente a SMG, cara, você precisa só puxar desse jeito, porém, se você tá puxando normalmente e a mira tá passando da cabeça e não quer pegar capa, ou então você tá dando um capa e depois a mira tá escapando, é simples de resolver, tá bom? Pra resolver isso aí, você só precisa, cara, focar um peito antes de subir o capa, tá bom? Assim a mira não vai ficar sambando na cabeça, não vai passar tiro. Então, é basicamente isso, você vai tentar puxar normalmente do seu jeito, porém, se não der bom pra armas automáticas como as, cara, a MP5 tributada mesmo, que é a minha arminha preferida de host, né, cara, era muito boazinha. Mas, enfim, cara, você vai focar um tiro no peito e depois subir o capa, tá bom? Você só vai subir o capa depois que sair um primeirinho tiro no peito e depois disso aí você vai ver que vai tá bem mais fácil pra tá subindo capa. Óbvio que vai pegar um tiro amarelo, já que você é obrigado a focar um tiro no peito pra mira não passar, mas, basicamente é isso, né, se você quer dar capa e não se importa de dar só vermelho, é uma técnica muito boa pra tá subindo capa aí, tá bom? Então, basicamente é isso, né, já expliquei pra vocês aqui um pouquinho sobre como vocês vão puxar capa com armas de um tiro e SMG e a velocidade também, cara, é velocidade forte, tá bom? Então, galera, eu me emboli um pouquinho, né? Pra você que vai puxar focando o primeiro tiro no peito, você tem que tá puxando forte e pra você que vai puxar normalmente, eu também recomendo que você puxe um pouco forte pra essa sensibilidade, tá bom? Então, basicamente é isso, pra armas automáticas você vai fazer a puxada mais forte, não muito devagar e também não em média velocidade, mas, basicamente é isso, e agora vamos logo pra próxima dica, cara, que é uma dica relacionada ao seu HUD muito boa também e que com certeza vai te ajudar a tá subindo capa com mais facilidade, tá bom? Então, é basicamente isso e vamos logo pra essa dica. E, bom, galera, começando aqui a parte da segunda dica, basicamente é uma dica sobre uma coisa que vocês vão tá alterando aí no seu HUD. Então, cara, fica ligado aí que eu vou tá mostrando aí pra vocês como vocês vão tá fazendo. A primeira coisa que vocês vão fazer é tá apertando aqui em enviar pra tá salvando o seu HUD, tá bom? Então, depois disso, você vai vir aqui em HUD personalizado e aqui, cara, você vai tá alterando basicamente a altura do seu botão de atirar, tá bom, cara? Basicamente é isso, né? Então, você pode tá tentando colocar o seu botão de atirar mais embaixo na tela, tá usando ele um pouquinho mais pra cima, isso basicamente vai depender de onde ele tá, né? E da sensibilidade que você vai tá usando também. Então, se você tá com uma sensibilidade, cara, que tá boa, mas tá dando aquela passadinha de leve, falta só um último ajuste, você não sabe o que você mexe pra tá ajeitando isso, cara. Vai lá, salva o seu HUD e tenta ir mudando, né, cara, de pouquinho em pouquinho a altura do seu botão de atirar. Você não vai atirar de cá pra cá de uma vez, né? Você basicamente vai mexendo ele aos poucos até você ver, cara, que você tá tendo um resultado positivo, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Espero que você goste dessa dica, é uma dica muito boa aí. E bom, cara, agora que eu terminei a parte das dicas, eu vou deixar pra vocês aqui agora algumas jogadas, tá bom? Que eu fiz hoje jogando. Então, basicamente é isso e bora. E bom, galera, agora eu já passei todas as dicas pra vocês. Eu vou tá deixando vocês aí com algumas jogadas, tá bom? Então, caso você não queira assistir, pode tá pulando o vídeo aí em dois minutos mais ou menos. Dois minutos não, né, cara? Na verdade, você pode pular aí um minuto e meio e você tá caindo lá na pasta sensibilidade certinho, tá bom? Então é isso, eu tô com as jogadas. Tchau, tchau. E bom, galera, começando aqui a parte da DPI mais baixa desse vídeo. A DPI que eu vou falar pra vocês aqui agora, cara, é uma DPI bem pesadinha mesmo, uma DPI na faixa dos 400. E eu sei que tem muita gente que curte essa faixa de DPI. Inclusive, sim, cara, é uma faixa de DPI muito boa, principalmente pra você que gosta de jogar em mapa aberto e quer dar muito capa com armas de AR. Então, vamos começar pela sensibilidade, tá bom? Basicamente, pra essa DPI, você só vai tá alterando a sensibilidade geral e red dot. Geral 99 e red dot 95, tá bom? Já o resto vai ficar no 100. Aqui em controles, como vocês já sabem, né, tem o tipo de mira. E o tipo de mira você vai tá deixando, cara, e novo, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que vocês vão tá alterando. E continuando aqui, né, cara, você vai clicar em HUD personalizado e vão ter três tamanhos do botão de atirar diferente. Sim, cara. O primeiro deles vai ser o de 80, então vocês vão tá testando com ele. Depois disso, vocês vão reduzir aí pra 65. E caso ainda não seja o botão de atirar bom pra vocês, vocês vão testar 49, tá bom? São esses os três que você vai testar. E bom, cara, pode ser também, né, que você não se encaixe com nenhum dos três que eu passei aqui. Talvez você tenha que procurar o seu próprio botão de atirar pra sensibilidade. E se esse for o caso, cara, vai no treinamento e vai puxando, puxando e mudando uns pouco em pouco com um pouquinho de paciência, né, cara? Então, continuando aqui, eu vou falar pra vocês sobre as configurações da DPI e tudo mais. A DPI que vocês vão usar é a DPI de 420. Lembrando, cara, não é pra colocar a DPI com o celular deitado. A tela do celular tem que tá virada em pé na hora de colocar a DPI, tá bom? Então, vira o celular de pé, põe 420 DPI, põe a velocidade do ponteiro no máximo, e o tamanho da fonte, você vai tá colocando ele, cara, no mínimo, tá bom? Não esquece desse detalhe. Reduz seu tamanho da fonte pro mínimo ou você vai ter muita dificuldade pra subir capa de perto. Então, fica ligado nessa parte porque ela é importante. E continuando aqui, cara, falta falar pra vocês sobre a opção ponteiro do mouse grande e essa opção você vai tá ativando, tá bom? Então, deixa ela ativada. Vai também no tempo de permanência e essa opção você desativa caso você esteja usando, tá bom? Não é pra ativar ela. E basicamente, essa é a configuração. Falta falar só sobre a escala de animação, que é a escala de animação 1X, tá bom? Então, é a escala de animação padrão do celular. E eu espero que você goste dessa configuração, tá bom? A DPI, pra quem não escutou, foi 420. E vamos logo falar sobre a DPI mais alta do vídeo. E bom, galera, começando aqui a parte da DPI mais alta, tá bom? Apesar de ser a parte onde eu vou falar a DPI mais alta do vídeo, já vou logo avisando, cara, que não é uma DPI muito leve, tá bom? Uma DPI na faixa dos 600, beirando os 700, tá bom? Então, agora que eu já falei isso pra vocês, vamos falar sobre a sensibilidade, que é uma sensibilidade bem alterada. Então, a sua geral vai ficar aí em 88. E você pode estar alterando ela também, cara, pra 89 e 90, tá bom? Então, vão ter três sensibilidades que vocês vão testar na geral, uma bem próxima da outra. E você vê qual das três tá melhor, tá bom? Já na Red Dot, você vai usar 90, na mira 2x91 e na mira 4x94. Depois disso aí, você vem em controles, vai aqui no tipo de mira, põe tipo de mira novo, tá bom? Esse é um detalhe importante, tem que tá em novo aí. Vai clicar também em RAM de personalizado. E aqui no seu HUD personalizado, cara, aqui vai ter uma coisa muito importante, que é o tamanho do botão de atirar, obviamente, né? E aqui vão ser dois, tá bom? Você vai usar o botão de 50 e de 60, tá? Você vai testar com esses dois aí. E depois volta aqui no vídeo, cara, e comenta qual dele você preferiu. E comenta aí também em hashtag 123, tá bom? Então, se você tá assistindo o vídeo nessa parte, comenta em hashtag 123, insano, né? E a DPI, a DPI de 683. Lembrando que o celular tem que tá com a tela em pé na hora de colocar a DPI. Então, vira a tela em pé, põe 683 DPI. E depois que você tiver colocado a DPI aí, você vai na velocidade do ponteiro, vai colocar no máximo. Tamanho da fonte, você vai colocar no mínimo, tá bom? Não esquece, porque isso é muito importante. A opção ponteiro do mouse grande, você vai lá e vai tá ativando, tá bom? E basicamente é só isso que vocês vão alterar, tá bom? O tamanho da fonte, como eu disse, é no mínimo. Você não pode esquecer disso, porque vai ser muito importante mesmo. E continuando, a opção tempo de permanência, você desativa. escala de animação, 1x. E a DPI, pra quem não escutou, eu vou repetir aqui, 683, tá bom? Então, basicamente, essa é a configuração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, comenta aí, hashtag 123. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e fui!